Galera, infelizmente, todo carnaval tem seu fim. Copa do Mundo está deixando o FIFA Mobile no dia de hoje, né? Tivemos a confirmação aí que vamos ter mantido o modo Copa do Mundo, mas infelizmente, toda essa festa aqui com muitas cartas, muitas recompensas e outros. Infelizmente, só daqui a quatro anos. Vídeo novo começando aqui no canal Invictus. Finalmente chegamos no episódio final da minha conta principal nesse grandioso evento. Nesse vídeo de hoje, vamos upar aqui a minha conta, vamos colocar muitas contratações por aqui e vamos fazer as nossas últimas ações aí na Copa do Mundo do Catar 2022. Deixe seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, né? Aproveita e comenta aí nos comentários qual foi o seu ger final aqui no evento da Copa. Como vocês estão vendo, estou no geral 124, né? Esvaziei a minha equipe de muitas cartinhas visando coisas melhores a longo prazo. Já gastei bastante dinheiro, quem viu a live de ontem sabe aí que eu investi em oito cartinhas e essas lendas vão chegar aqui na minha conta. Não se esqueça de utilizar a descrição do vídeo para várias informações sobre o canal e também de nos seguir nas redes sociais oficiais do game. Vale lembrar para vocês, meus manos, que daqui a pouco, às 14h30, estarei ao vivo com vocês aí, abrindo mais uma live para a gente bater aquele ping-pong sobre o novo evento. Heróis nacionais que chega junto de uma nova seleção da semana. Enfim, vamos ver o que a Iazinha faz aí. Não tivemos uma boa primeira impressão ali do evento, né? Mas vamos torcer para que isso seja só a primeira impressão. Vamos lá começar a agir aqui na nossa conta. Rapaziada, em geral, eu não tenho mais tanta coisa para fazer por aqui. Já peguei minha carta ali na coleção de jogadores, já joguei classificação do final de semana rodo. No prêmio bônus, não temos também recursos para gastar aqui em busca de recompensas, né? E o Bergkamp é aquela coisa. Eu vou buscar ele via mercado. Já na aba principal, temos uma coisa para fazer. E essa coisa vai influenciar diretamente uma escolha que eu fiz também. Uma delas é comprar essa oferta aqui, né? E a outra, meus amigos, que eu aconselho todos vocês a fazerem, é resgatar aqui 6 mil joias ou acima de 1.500 por 450 FP. Isso aqui é muito vantajoso, tá, rapaziada? Para vocês terem ideia, lá na loja existe uma oferta similar que são 1.000 joias por 400 FP. Então, pagamos ali quase 6 vezes a oferta por 450. Muito lucrativo. Apesar disso, rapaziada, necessariamente, temos outras questões para tratar por aqui. E eu vou fazer uma coisa aqui na loja. E na sequência, vocês vão entender. Eu vou gastar aqui 3.000 dessas joias que eu peguei ali dentro do evento para a gente fazer uma coisa aqui que eu estou muito interessado e para ter uma lembrança legal aqui do evento da... E o que eu vou fazer, meus manos, é fazer a melhoria 5 aqui das lojas, manos. Por quê? Eu quero receber esse estádio aqui, manos, que é o Lusail. Que é a lembrança que a gente vai ficar aqui desse Mundial do Catar. Espero eu que eu não me arrependa de fazer essa compra, né? E a gente vai estrear a nossa equipe exatamente no estádio da Copa. E, galera, agora vamos para a hora do vamos ver, né? Como vocês estão vendo aqui, minha equipe está dessa maneira que vocês estão vendo. Lá naquele outro pack open que eu fiz, lá no dia da live de lançamento das cartas da seleção da Copa, eu tirei a carta do Stones e eu upei a carta do Stones aqui e ela já está no meu time. Vamos lá para o mercado para vocês verem a baguncinha que eu fiz com as minhas 1 bilhão de coins. O que eu planejei aqui, galera? Eu investi em 7 cartinhas da seleção da Copa. Na realidade, 7 cartinhas que vieram nesse período de Copa. E fiz uma venda, manos, ó. Vendi a carta do Mbappé por 61 milhões de coins. E comprei Desailly de volta. Comprei o Richarlison, Ashley Cole, Bergkamp, Bruno Fernandes, Schmeichel e Gakpo, manos. Sim, duas cartas vão jogar improvisadas no nosso time. Porque eu quero testar, tá, rapaziada? E também porque eu não vejo outras opções tão acima dessas cartas aí improvisadas. Vamos resgatar aqui, ó. Foram 510 milhões de coins investidos nos reforços. E ainda sobrou uma grana para a gente investir aí em melhorar a nossa equipe. Fora outras questões que a gente vai mexer também. Sobre a questão de tática, manos, eu não vou trocar de tática, tá? A gente vai colocar aqui o Schmeichel no lugar da carta do nosso glorioso Pope. Vamos colocar aqui no lugar do Malássia o nosso contestado Ashley Cole. Eu mesmo já critiquei. O Stones já está na defesa, né? Vamos só trocar ele de lugar aqui com o Dyer e colocar a carta do Desailly. E na lateral direita, meus manos, eu, num primeiro momento, ainda não tenho uma opção. E por que, minha tropa, que eu não tenho uma opção? Se a gente analisar aqui, meus manos, meu time é um time temático da PL, manos. E o único lateral que a gente tem aqui acima do João Cancelo atuando na PL seria o Tripper. Mas eu não vou pagar aqui 26 milhões por um geral a mais. Então, num primeiro momento, vai ser a única cartinha que talvez vai ficar um pouco desnivelada na nossa equipe. E seguindo as mudanças, meus manos, vamos colocar aqui no meio campo a carta do Bergkamp, que vai entrar aqui no lugar do nosso glorioso Desailly. Vamos colocar aqui na ponta esquerda a ideia que eu já havia tido há algum tempo, que era improvisar a carta do Gakpo. Aqui nessa posição, ó, vamos colocar aqui ele, que vai ficar numa posição secundária, mas é uma carta monstruosa. E vamos colocar aqui pelo lado direito, também improvisado, o Bruno Fernandes, manos. Eu quero testar essa carta aqui como ponta direita. E no centro do ataque, sai Richardson e entra Richardson. Olha só. E como vocês viram na equipe, meus amigos, ficou faltando um meio campo, manos. Vamos tentar montar aqui com jogadores históricos, principalmente partindo do ponto, manos. Que não temos ali cartas acima do geral 105 pra função de MC. Eu vou tentar fazer uma oferta aqui de 61 milhões nessa carta do Gerra, né, que eu quero testar e ver como é essa carta em game. Sendo que eu nunca joguei com essa carta e vou pegar o balde de volta, né. Vou aqui, talvez, fazer uma oferta abaixo da média pela carta do Paul Scoles, manos. A princípio, eu aconselho que vocês comprem isso mais barato, tá, rapaziada. A carta do Gerra, eu acho que ainda dá pra comprar sem problema pra vender no futuro. Enquanto isso, meus queridos, vamos transferir aqui as classificações pras cartas que a gente adquiriu. Manos, consegui comprar as duas cartinhas aqui, tanto a carta do Gerra quanto a carta do Scoles, né. Pagamos por essa dupla mais 100 milhões de coins. Dois jogadores no geral 105. Não é o que a gente queria, mas no momento é o que dá pra fazer. Seis horas e meia depois. Galera, depois de comprar todas as cartinhas, passar as classificações, a gente ficou dessa maneira que vocês estão vendo, né. A ideia é montar um time full PL, né. E certamente algumas cartas aí que entraram no time já passaram pela liga inglesa. Agora só falta upar os impulsos de habilidade, meus manos, que eu dei uma enxugada legal aqui com esse time. E essa era uma das situações que eu queria, né. Principalmente pensando que tá ficando caro upar impulso, ó. Bem caro mesmo. E vamos upar aqui, tá. E ficou assim, tá, meus amigos. Praticamente todos os impulsos upados no máximo, né, estão aí no 19. Pra vocês terem ideia, o Stones está com 25 classificações. E tem mais duas cartas que eu vou passar dessa média. Uma delas vai ser a carta do Schimai, classificação de goleiro, vocês sabem como funciona, né. A gente vai upar aqui pra ver até onde dá pra gente ir. E o outro jogador que eu fiz isso, meus manos, foi o João Cancelo, tá. Eu coloquei ele com 28 classificações. E a ideia, meus amigos, é mais pra gente aqui não deixar ele desnivelado da equipe. Principalmente pensando que ele só tem GR 102, né. Enfim, nosso time ficou dessa maneira, ficou muito top, né. Fomos pro geral 132 da conta, saímos ali do geral 124 para o geral 132. E vamos jogar uma partidinha aqui em game pra gente testar, pra ver como ficou a nossa equipe. Ainda sobrou 351 milhões de coins. Isso a gente vai fazer aí algumas coisas nas próximas horas. Acompanhe! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.